O quadro Meu Trabalho é uma Arte de Hoje traz histórias de trabalhadores que usam o tempo livre para prestarem serviço voluntário. E esse ofício emociona milhares de pessoas todos os anos. Eles participam da Via Sacra, realizada no Morro da Capelinha, no Distrito Federal. Acompanhe na reportagem. Uma encenação que representa fé e devoção. A encenação da Via Sacra no Morro da Capelinha, em Planaltina, no Distrito Federal, já é tradição. O evento, que acontece há 43 anos, reúne milhares de fiéis que lotam o local em todas as edições. Em um espaço que representa bem as características descritas na Bíblia, como os templos judaicos e palácios romanos, o Morro da Capelinha é o cenário ideal para ser palco da encenação das últimas horas de Cristo, antes da morte e ressurreição. Todas as 15 estações da Via Sacra são relembradas durante o evento. Encenação que é feita por atores da própria comunidade. Mas antes do espetáculo acontecer, tem uma série de serviços que são feitos em galpões como esse que eu estou agora. Aqui fica a equipe de complemento. São eles os responsáveis em produzirem todas as peças usadas durante a encenação, como as armaduras dos soldados, por exemplo. E o mais bacana é que tudo é feito aqui de forma voluntária. É uma forma de estar perto da igreja. É uma forma de evangelizar. Tem muita gente que vê a Via Sacra como uma forma de teatro. E ela não é. O intuito da Via Sacra é evangelizar. Palavras de um motorista que nessa época do ano se transforma em chefe do processo de confecção das peças utilizadas na Via Sacra. O Ariosvaldo é colaborador do evento há 13 anos. Todos os anos, ele faz questão de acompanhar o processo de preparação das roupas, armaduras e acessórios utilizados na encenação. Eu sempre tive o sonho. Uma vez, um colega me indicou e eu fiz uma matrícula esperando uma vaga. Esperei quatro anos. Com quatro anos, me chamaram. Entrei para uma equipe, que era a equipe de cenografia e apoio. E o ano seguinte, vim para essa equipe, que é o que eu gosto de fazer. É a equipe complemento, que mexe com os soldados e essas coisas. O processo de confecção das roupas e peças usadas no cenário da Via Sacra, no Morro da Capelinha, começou mais de um mês antes das apresentações marcadas para a Semana Santa. E é tudo muito bem feito. Dá uma olhada na quantidade de detalhes deste capacete de um soldado romano. O capacete, na verdade, a gente está tentando chegar o mais próximo da época romana. Porque na época romana eles não usavam inox, que é muito brilhoso. Usava bronze, cobre, osso, couro. Então, fez uma pesquisa e descobriu que seria mais interessante ficar bem próximo da época. E o material para ficar mais confortável para a pessoa que for usar. Em outro cômodo, as mulheres cuidam dos tecidos que são usados na confecção das roupas dos atores. Dona Lourdes está à frente da equipe de figurino. Ela participa desde o primeiro ano de apresentação. Eu participei da primeira Via Sacra de Planaltina, em 73. Devido a criança pequena, marido e casa, eu me afastei por uns anos. Aí retornei em 91. E desde 91 eu venho fazendo esse trabalho voluntário para a Via Sacra. As peças são feitas com muito cuidado. Na última encenação foram usados mais de 800 metros de tecido. Dona Lourdes tomou como base filmes de época que retratam bem as roupas usadas em Jerusalém. É muito difícil porque hoje em dia você não tem mais aqueles tecidos de época. Mas a gente tenta levar para esse lado. A gente trabalha muito com algodão cru, tecidos em tear, para ficar mais próximo da realidade do que era naquela época. Depois de tudo pronto, agora é esperar e realizar mais uma vez um espetáculo que encanta, emociona e transforma mais de 1.400 pessoas da comunidade em verdadeiros atores. Para quem participa, é uma experiência única. É compensador demais. Já fiz o papel de Maria de Nazaré por sete anos. Eu pedi para ser substituída o ano passado. Deus me deu forças, meio me dá até hoje, de subir o morro, de ajudar. É tanto que lá todos me conhecem. Os que não me chamam de tia, me chamam de mãe. Então tem um monte de filhos na Via Sacra. Além dos meus filhos de sangue mesmo, né? Se naquele tanto pessoa, 110 mil, 85 mil que vão, se uma só sair de lá e evangelizar, acho que todos aqui ficam satisfeitos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.